Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje, cara, vim aqui pra fazer um vídeo sobre uma notícia bem triste que aconteceu. Infelizmente, houve um acidente aí com o ônibus da torcida do Corinthians, da torcida organizada do Corinthians. Infelizmente, houve uma fatalidade e algumas pessoas não estão mais entre nós, né? Mas antes disso, eu quero pedir pra vocês, se você não é o meu canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra vocês não perder mais nenhum vídeo. Se você já é inscrito, compartilha o vídeo pra que mais pessoas possam se inscrever aqui no canal e possamos chegar à marca de 50 mil inscritos aqui no canal. Bom galera, ontem eu fiz o vídeo do Corinthians 1, Cruzeiro 1, jogo onde o Mosquito voltou, fez gol, cara. Fiquei bem triste porque foi logo no final, cara, se o Mosquito tivesse feito o gol e tivesse 2 a 0 pro Cruzeiro, pô, eu ia ficar feliz. O Mosquito fez gol, voltou fazendo gol, mas logo no último lance foi o gol, então me deixou com o sentimento meio pra baixo, sabe? Mas, infelizmente, quando eu acordei, a primeira coisa que eu vi hoje foi essa notícia do ônibus do Corinthians que tinha sofrido um acidente, tinha caído de um penhasco, parece, e fatalizou 8 pessoas, ou 7, ou 8 pessoas. E se você olhar realmente como ficou o ônibus, você ainda agradece por outras pessoas estarem vivas, né, cara? Porque foi um acidente muito feio, onde algumas pessoas já falaram algumas coisas, né, algumas pessoas estavam envolvidas. E eu vou ler aqui pra vocês uma matéria que o GF fez pra explicar melhor o que aconteceu. O ônibus com torcedores do Corinthians capota e deixa 7 mortos na Grande BH. Das 46 pessoas no veículo, 7 morreram no local, outras 10 ficaram presas nas ferragens. O ônibus com torcedores do Corinthians capotou na rodovia Fernão Dias na altura do quilômetro 520, na madrugada deste sábado, 19, em Igarapé, na Grande BH. O veículo seguia para São Paulo após uma partida de futebol do Corinthians contra o Cruzeiro. De acordo com informações do Corpo de Bombeiro, das 46 pessoas no veículo, 7 morreram no local. Pelo menos outras 10 ficaram presas às ferragens. E olha só o estado que ficou o ônibus, cara. É bem triste. Fraturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e dos bombeiros trabalham para socorrer as vítimas. O helicóptero Pegasus, a polícia militar, encaminhou uma vítima com várias fraturas para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, e o helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros. Também irá para o local de acidente para dar apoio. Bom, galera, muito triste, cara, saber que aconteceu isso. Porque, assim, pelo que eu li, o ônibus parece que perdeu o freio. E aí, depois que perdeu o freio, o motorista tentou desviar e tentou falar com os passageiros também falando perdi o freio, perdi o freio. E aí, nesse momento, muitas pessoas se desesperaram. E aí acabou, meu, uma confusão acontecendo, sabe? Tipo, você não sabe o que fazer nesse momento, cara. É a mesma coisa se você estivesse num avião e o avião começasse a pegar uma turbulência. Você está ali num risco iminente de você pensar, pô, mano, será que vai ser agora que eu parto dessa? Será que esse vai ser o meu último momento de vida, sabe? É um desespero muito grande. Você tenta pensar em alguma coisa para fazer, para tentar sair daquele ônibus. Mas é complicado, cara. Eu queria falar para vocês aqui que, muitas vezes, as pessoas acham que são torcedores apenas, sabe? Vem as pessoas como torcedores. Na minha infância, eu sempre fui tratado como palmeirense, sabe? Quando você passa na rua. Talvez vocês tenham esse mesmo tratamento. Sabe quando você passa na rua? E aí, palmeirense? E aí, palmeirense? Não sei o quê. E aí, palmeiras, hein? Não sei o quê. E muitas vezes, né? O time de futebol serve como se fosse uma terapia para você, sabe? E muitas vezes você pensa, pô, mano, meu time, se perder hoje vai ser um pior dia. Se ganhar, vai ser um melhor dia. E as pessoas depositam muito essa felicidade no time. E às vezes até extrapolam, sabe? O limite de você ser um cara que torce para um time, do limite de você odiar os outros por torcerem para o outro time, sabe? Infelizmente, isso acontece muito. Mas, nesse caso aqui, cara, não tem time, não tem nada. Não tem torcida organizada. Vocês sabem o que eu penso sobre torcida organizada, mas nesse momento não é torcida organizada, cara. São seres humanos. Da mesma forma que aconteceu com eles, poderia acontecer com outras pessoas. Não é porque é do Corinthians ou porque é do Palmeiras, porque, sei lá, podia ser qualquer time, cara. Não tem importância o time. O que está em jogo aqui são as vidas. Para muitos aí, que nem aqui, no GE mesmo, as pessoas colocam aqui, ó, ônibus com torcedores do Corinthians, capota e deixa sete mortes na grande BH. O GE coloca isso na matéria para dar mais impacto, para ser os torcedores do Corinthians, para você ficar mais fácil de reconhecer. Mas, eu queria falar aqui para vocês que é assim, para alguns, são torcedores do Corinthians. Para outros, o amigo. Para outros, é o pai. Para outros, é o tio que partiu 10. Por isso eu estava falando a história de, ó, o palmeirense ali. Muitas vezes, eu era reconhecido como, ó, o palmeirense e tal. Mas, cara, para uns, eu sou o palmeirense. Para outros, eu sou o filho. Para outros, eu sou o amigo. Para outros, eu sou o primo, sabe? Para cada um, é um sentimento diferente. Aqui são sete pessoas, mas você não sabe por trás o quão especial essas pessoas são para esses familiares, sabe? Muitas pessoas acham, ah, só foram sete pessoas. Ah, foram duas pessoas. Mas essas duas pessoas fazem muita falta na vida de alguém que só tinha ela, sabe? É muito triste você ver que o mundo mudou de tal forma que, às vezes, a gente nem liga mais. Nós ficamos vendo agora quantas pessoas foram. Se foi um número baixo, se foi um número alto. Torcia para tal time, gostava de tal pessoa, sabe? As coisas se inverteram de uma forma tão grande que hoje nós fomos separados de uma forma para não gostar do outro. Para realmente odiar o outro. E eu fiquei feliz até com a postagem que o Palmeiras fez hoje. Porque, assim, independentemente de time, o mais importante é você valorizar o que tem por trás de todo o time. Que são seres humanos. Bom, o Palmeiras fez uma nota aqui, onde ele diz A sociedade esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte dos torcedores do Corinthians em um acidente na rodovia Fernão Dias. Na madrugada deste domingo, se solidariza com as famílias das vítimas dessa tragédia. Cara, é muito legal ver que o Palmeiras está solidarizando com isso. Porque é um momento difícil, sabe? Para muitos torcedores. Agora há pouco, um amigo meu mandou mensagem, né? Ele que é palmeirense, falou, meu, acho que um dos meus amigos pode estar envolvido nessa tragédia que aconteceu. E, assim, nós não escolhemos a pessoa para ser nossos amigos por time, por religião. E sim pelo que está no coração dela, pela aproximação que nós temos. Nós tínhamos a conexão pela pessoa. E, às vezes, nós não ficamos assim, ah, você é corinthiano? Não, não vou fazer amizade com você, não. Ah, você é palmeirense? Não vou fazer amizade com você, não. Tem pessoas que possam pensar dessa forma. Ah, não tem amigo corinthiano, não tem amigo palmeirense. E queria falar aqui para vocês que, muitas vezes, né, o próprio clube mesmo, ele, ele, às vezes, não dá o devido valor ao torcedor. O clube, hoje, virou mais uma empresa do que, realmente, um clube onde você se aproxima dele. Muitas vezes, hoje, a torcida se afasta do clube. Principalmente por ingressos caros, por visar apenas um lucro. Virou, realmente, uma empresa. E aí, muitas pessoas acabam perdendo a vida, né? Lutando pelo clube, buscando uma melhoria pelo clube, buscando estar mais próximo do clube. E, infelizmente, hoje, aconteceu essa fatalidade. Queria desejar meus sentimentos aos familiares dessas pessoas que foram vitimadas. E as outras pessoas possam estar bem também, porque é um choque gigantesco para aquela pessoa. Ela começa a pensar, realmente, se vale a pena continuar naquilo. Porque é uma coisa, cara, que você não sabe se você vai voltar, se você vai estar bem, como está a sua família. Imagina para as pessoas que, hoje, estão acordando com a notícia, né? Que o papai não vai voltar mais, que o tio não vai voltar mais, que o amigo não vai voltar. É triste, cara. É muito triste. Eu queria passar essa mensagem para vocês, que muitas vezes nós separamos aqui. Se é o palmeirense mais legal, na verdade, não, cara. Por trás dessa camisa aqui, existe um ser humano. E quando eu não estou com essa camiseta aqui? Eu sou o quê? Eu não sou o Matheus? Eu continuo a mesma pessoa, com essa camisa ou sem essa camisa. Assim, meus valores não mudam de acordo com este uniforme ou com outro. Eu vou continuar com meus valores dentro de mim, sempre, na minha vida. Espero que vocês sejam da mesma forma, porque muitas pessoas acabam desviando o olhar para outras e julgando de forma diferente por causa disso, por causa de um símbolo. E o mais difícil de tudo é quando as pessoas têm diferença, né, entre elas. Aí fica mais difícil, né, gostar de outras. Então, talvez vocês possam repensar bastante sobre este caso e queria trazer esse relato para vocês, porque, assim, vocês sabem, já contei várias vezes aqui no canal, a maioria dos meus familiares são corintianos. Muitos dos meus amigos são corintianos. E eu não fico julgando por torcer para um time ou outro. Eu zoo pra caramba um ou outro ali por conta da torcida deles pelo Corinthians. Assim como também eles me zoaram pra caramba quando eu era menor e o Palmeiras não ganhava nada. Mas, acima de tudo, nós sempre tivemos respeito um pelos outros. Porque nós sabemos que a diferença existe, mas o ser humano continua. Então, eu queria passar essa mensagem pra vocês, porque, muitas vezes, nós acabamos distinguindo as pessoas pelo clube. E aqui, muitos dos meus inscritos são corintianos, são são paulinos, são flamenguistas. E, cara, eu não dei uma distinção nenhuma. Acima de tudo, vem sempre o ser humano. Então, o clube. Aqui vocês podem me ver como um palmeirense, mas eu gostaria também que vocês me vissem como um ateu, como um amigo, como uma pessoa que, acima de tudo, é um ser humano. E aqui, cara, não revela nem 10% do que eu sou de verdade. Espero que vocês repensem aí. Um ótimo domingo a todos, cara. Bom final de semana pra vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tamo junto. É nóis. E fui.